A CIDADE NO BRASIL 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 Gradativo empoderamento vai ocupando o seu lugar A maioria sacrifique-se pra minoria melhorar Divididos juntamos orientação sexual Com gênero e raça a interseccional Ninguém entende de estrutura, mas diz que tudo é estrutural Caem todas se cair uma, se não cair é gradual A burguesia em prol da igualdade desconta na isenção fiscal Faz marketing com as minorias, sabota o serviço geral Divididos juntamos orientação sexual Com gênero e raça a interseccional Pergunto a quem beneficia Políticas de inclusão Somente pra uma minoria Cada um que ganha o seu quinhão Coletivas universitárias e deputadas com suas leis Demandam para advogada e judicializa a minha vez Divididos juntamos orientação sexual Com gênero e raça a interseccional Pedimos cota e paridade Queremos só ter proporção Mas o emprego na verdade Fica a critério do patrão No momento do arrependimento De vida histórica cobrada Transfere quem devia contar Sempre os mais pobres vão pagar Divididos juntamos orientação sexual Com gênero e raça A interseccional Obrigado Fundação Ford pelo patrocínio